Como ficar bom em qualquer coisa, como se tornar um mestre em qualquer coisa e você aprender qualquer coisa difícil. Neste vídeo eu vou te dar algumas perspectivas de como você pode aprender e praticar quaisquer habilidades de uma forma muito mais inteligente e que vão te dar resultados muito mais rápidos. Pode ser que você esteja tentando aprender novas habilidades, como aprender idiomas, aprender um instrumento musical, aprender uma arte marcial, aprender qualquer tipo de coisa. E seus resultados estejam aquém do esperado. Pois bem, neste vídeo nós vamos virar algumas chaves na sua mente com conceitos práticos. E você vai ter uma missão ao final. Então fica aí. Meu nome é Alain Oliveira, eu quero te transformar num autodidato. Eu quero que você aprenda coisas novas todos os dias, todo dia, todo dia mesmo. E gostaria que você, se você não é inscrito no canal, se inscreva-se e ative as notificações para que você tenha grandes ideias no seu smartphone, no seu e-mail, quase todos os dias, ok? Começamos com a primeira ideia. Nós vamos ter aqui três pontos, ou quatro. A primeira grande ideia que eu gostaria de passar para você foi um estudo que eu vi, que foi divulgado no livro Art and Fear, Arte e Medo. em que dois grupos em uma faculdade de arte, salvo engano, eles teriam que fazer peças de cerâmica, certo? Ao grupo um foi pedido que fizesse a peça mais perfeita possível. Uma peça a mais perfeita possível. E ao grupo dois foi pedido que eles fizessem o maior número de peças possíveis. E assim foi feito. O grupo um passou todo dia lá, tentando fazer aquela peça perfeita, aquela peça magnífica, sem defeitos, tendo todos os cuidados necessários. Já o grupo dois não. Foram fazendo e vendo e repetindo. E ah, essa aqui não tá boa não, vamos lá, vamos pra próxima, vamos pra próxima. E assim foram criando um grande número de peças. E o que foi observado foi que o grupo dois fez peças muito melhores do que o grupo um. Ao final do exercício, embora as primeiras peças não fossem tão boas, eles ao final tiveram a maior maestria na arte de fazer peças de cerâmica. Peças de cerâmica. E o que isso tem a ver comigo e com você? Muitas vezes nós queremos ser perfeitos, ser perfeccionistas. E o que isso tem a ver com o seu aprendizado? A gente tenta falar perfeito, a gente se compara aos melhores. A gente não age porque nós queremos ser perfeitos. Não, a gente pensa que a gente tem que agregar mais informações. Não, vou criar aqui mais e mais informações. Eu vou ler mais livros, eu vou fazer mais cursos. E daqui a um ano, talvez, quando eu fizer todas essas coisas de ler mais livros e fazer mais cursos e falar com mais pessoas e me preparar mais e mais e mais, me preparar mais mentalmente, quando eu me sentir preparado, aí sim eu farei. Ou aí sim eu vou falar perfeito. Ou aí sim eu vou praticar isso. E esse aí sim não chega nunca. E toda vida que você vai tentar fazer alguma coisa, parece que você tem uma trava mental. Você já se sentiu assim? Eu já. E eu acho que você também. O ensinamento que eu gostaria de passar pra você aqui, essa virada de chave, é que você tem que ir para a prática o mais rápido possível. Você tem que ver um conhecimento, ver algo e você partir pra ação. Vou tentar. Deixa eu ver como é que faz. Legal, massa, gostei, experimentei, errei, ótimo, vou tentar de novo. E você ter essa perspectiva que ela é importantíssima. A mentalidade, digamos assim, de você não pensar que deve ser perfeito, mas que os seus erros vão te levar ao processo. Não é uma linha reta. Você não vai daqui do zero ao cem, não. Você não vai se tornar um mestre, digamos, do zero ao cem. Você vai passar por um processo. Certo? Um processo. Que ele não é uma linha reta, ele é uma linha torta. Você aprende um pouco e para. Que é o chamado platô. Você aprende mais um pouquinho e para. Depois você vai aumentando o seu nível de habilidade com o tempo. E quais são os outros elementos disso que são importantíssimos? O primeiro deles é que você mantenha a consistência. Se você fizer uma vez e não dá certo, aí você para, você não vai aprender. Você não vai chegar no próximo nível. Se você faz uma vez, faz duas, faz três e para, você também não vai chegar no próximo nível. Se você se desanimar com esses pequenos percalços que você terá e você vai ter, se você não retornar, você não vai chegar no próximo nível. E o que é que é importante você mentalizar aqui, você internalizar na verdade? É que você vai passar por esse processo. E que vão ser necessárias paciência e persistência. E mais, o que foi observado, inclusive aqui no livro Outliers, fora de série, do Michael Gledo, que atletas de grande performance, ou pessoas que atingiram um outro nível, praticavam, era a prática deliberada. O que é que é a prática deliberada? É quando você, digamos que conscientemente, vai treinar alguma habilidade. Por exemplo, se você está aprendendo inglês, e daí, de repente, você sabe que tem uma dificuldade no past continuous, no passado contínuo, você vai treinar aquilo ali, naquele dia. Ótimo, vou treinar isso. Hoje é o dia de aprender isso. Hoje é o dia de aprender futuro. Hoje, na natação, é o dia de treinar essa braçada. Hoje é o dia de treinar esse movimento no tênis, ou no tênis de mesa, ou numa arte marcial que você está fazendo. Eu gosto muito de usar os exemplos de como eu aprendi a editar vídeos, e a fazer vídeos. Eu sempre me preocupava em aprender uma coisa nova a cada edição. Então, isso foi se acumulando ao longo do tempo. Primeiro elemento da prática deliberada, você saber o que você está treinando. O segundo vai ser a atenção. Você focar a sua energia mental em fazer o movimento correto. Muitas vezes a gente começa a fazer uma coisa, a gente se habitua e deixa pra lá. A gente faz de qualquer modo. Você tem que dirigir sua atenção para o que está sendo feito. Está mencionado no livro do Erikson. E mais, o que vai ser importantíssimo para que você melhore o mais rapidamente possível? Que você tenha feedback. Um feedback imediato da sua ação. Se você tem um professor, tem um treinador com você, tem alguém que está observando seus movimentos, e ele vai te corrigir, você vai escutar. Ó, faz esse ajustezinho aqui. Esse ajustezinho faz. Pronto. Você vai escutar. Você vai ter que ser treinável. Em inglês tem a palavra coachable. Dizem que o Michael Jordan era extremamente arrogante quando ele jogava, mas ele escutava profundamente seus treinadores. Ele era treinável, e assim você também deve ser. E aí tem outra grande virada de chave. Busque críticas construtivas. Busque críticas construtivas. Vão ser importantíssimas para você aprender mais rapidamente. Quando eu estou aprendendo idiomas, e aí recentemente eu estive na Itália, e era a primeira vez que eu estava lá falando italiano, depois de um ano e meio aprendendo aqui sozinho. Então, eu sempre buscava. O que foi que eu errei? Eu falei, certo? Por favor, me corrija. Tem gente que não gosta de ser corrigido. como se o seu ego fosse ferido. Não seja essa pessoa. Por exemplo, você está na academia, e o instrutor vem e diz, corrigiu o seu movimento, escute-o. Você pode se lesionar. E você vai fazer um movimento melhor. Não sei se você já treinou com um personal trainer. E quando ele nos corrige, o movimento vira outro. Pois é, esses pequenos ajustes que você vai fazendo na sua habilidade, ou no seu movimento, ou na sua fala, eles vão acumular ao longo do tempo. E assim você vai poder melhorar. Você vai traçar esse caminho da maestria. E assim você vai aprender, você vai aprender como ser bom em qualquer coisa. Não é uma coisa rápida. É um processo. E se você tiver consciência dele, fica muito, mas muito mais fácil. Ah, eu estou nessa fase agora. Ah, eu vou praticar deliberadamente. Vou ter paciência. Vou procurar feedback. Vou praticar o movimento certo. Vou ter a minha atenção voltada. Vou passar pelo caminho do aprendizado. Vou chegar no meu platô. Depois eu vou para um outro nível, mas eu tenho que persistir. Eu tenho que continuar aqui mais um pouco. Entendeu? O quão poderosa são essas ideias? A sua missão deste vídeo é você praticar algo deliberadamente. Você vai escolher alguma coisa que você esteja aprendendo. Pode ser inclusive ler. Certo? Com todas as técnicas que nós vemos aqui no canal, você vai pegar uma técnica de leitura que nós vemos aqui, ou de aprendizado. Você pode usar para outras coisas, certo? Aqui eu dou um exemplo aqui do canal. E você vai treinar esse exercício. Qualquer técnica. Você pode pegar qualquer ideia dos vídeos anteriores. Você pode pegar uma ideia do mini curso gratuito. Você pode pegar os exercícios que tem no Leitura Inteligente 2.0, que é o e-book de Leitura Inteligente, e fazer um exercício. Um. Um. Certo? E você vai ver com esses elementos. Você vai notar, você vai ter a sua autoconsciência, né? Do que você está fazendo, do porquê e qual método você está usando. faça isso que eu tenho certeza que você vai treinar de uma forma muito mais inteligente. Depois desse, você deixa aí embaixo nos comentários o que você achou dessas ideias e quais foram os seus resultados, ok? Vou deixar aqui as playlists, a playlist dos melhores vídeos do canal e aqui o mini curso para você fazer também. O mini curso de Leitura Inteligente para Autodidatas. É gratuito. Um grande abraço. Aprenda o todo dia e a gente se vê no próximo vídeo.